É recorde mundial isso aí, recorde mundial. Quer que eu faça de novo? Eu faço de novo. Caraca. Nenhum, agora é certeza. Três certo? Quanto? Tá ótimo! Ah! Aí, marcou! Sou brabo! Em respeito! Não? E... Dois certo! Ah, eu sou massa, não sei! Ah! Já? Quanto? Ei! Ganhei! Já ganhei! 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 Foi bem, foi bem, foi bem. A coisa é lembrar o movimento. Diferente. Nem tudo o que você quer, você pode. Pelo menos, hoje eu queria fazer uma coisa. Um certo. Não sei que é o certo. Vamos, porra! Caraca, eu sou eu mesmo, tá ligado? Foi real, foi real. Deu comida que eu tava ficando. Toma! Ih, você é fraco, pai. É que eu fui bem nessa aqui, eu ainda pensei em trocar com o de lá. Mas não, eu vou trocar curtinho aqui que é mais rápido, né? Eu vou trocar. 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 Dois setes. Tenho um set. Dois setes. Um set. Fechou. Um set. Um set. E aí Conta os dois Caraca véi Foi bem, foi bem Foi bem, foi bem Não tem nenhum certo Tem nenhum certo Tem dois certos Sacanagem Para o tempo Para o tempo Boa bola Tá louco, mano Quatro segundos não, mano É, calma Eu posso ficar aqui já Sabia como Como que eu sabia Como que eu sabia Ou o que Ou o que Quem sabe sabe Quer que eu faça umas mágicas aí Uns baralhos, alguma coisa Eu vou ficar aqui